Jesus Deus é o nome que me colabora, que me lembra o te ama, é o nome Jesus Deus é o canto de um povo querido que canta agradecido a teu nome Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Deus é o nome que me colabora, que me lembra o te ama, é o nome Jesus Deus é o canto de um povo querido que canta agradecido a teu nome Jesus Deus é o nome que me colabora, que me lembra o te ama, é o nome Jesus Deus é o canto de um povo querido que canta agradecido a teu nome Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus A CIDADE NO BRASIL Aleluia! 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 Sobre todo o Senhor É o nome que é o Senhor de todo o nome Porque tudo é teu Senhor Tu o creaste Senhor Tu creaste todo Senhor Com tão só dizer Se a este foi feito Tu és o creador do universo De todo o que neste mundo existe Tu és o duele de nuestras vidas Senhor E todo te pertenece E te levantamos Senhor Adoración Senhor Porque todo te pertenece oh Dios Nosotros mismos Señor E estas vidas Senhor Hoy nos indicamos Delante de ti Senhor E deramos a glória Que la vida amada Senhor A ti toda a glória Todo poder Senhor Por los tíos de las vidas Aleluia! 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 Aleluia!